Oi, seja bem-vindo ao canal Fessora Nerd. Eu sou Francinete Coutinho e este é mais um vídeo do quadro Que Mundo é Este? Um quadro onde eu falo a respeito de cenários de RPGs de mesa. Hoje, falando do cenário Trevas RPG, um cenário fabuloso de terror sobrenatural, escrito por Marcelo Del Débio, editado pela editora Daima, um cenário onde seres como anjos, demônios, vampiros, não só existem, como eles desejam interferir na vida da humanidade. Então, se você curte RPG de mesa e também essa pegada de terror sobrenatural, fica aqui, que depois da vinheta eu te apresento Trevas RPG. Oi, caiu de paraquedas aqui e nem sabe o que é RPG de mesa? RPG é um jogo de interpretação de personagens, onde um grupo de amigos se reúnem para criar uma história. Existe o narrador que é responsável por contar a história e também por criar o cenário, administrar as regras, resolver os conflitos e criar os desafios. E os outros participantes do grupo irão criar personagens que irão interpretar para viver aventuras naquele cenário proposto pelo narrador. Entre os vários cenários, podem ser campanhas medievais, estilo Senhor dos Anéis, podem ser campanhas de animes, podem ser campanhas realistas, né? Cyberpunk, de terror, né? Hoje nós estamos falando do cenário Trevas RPG, que é um cenário de terror sobrenatural, né? Onde você tem várias criaturas sobrenaturais, como anjos, demônios, vampiros, e elas lutam pelo controle, pelo domínio da Terra, do planeta Terra. Na maioria das vezes, os jogadores nesse tipo de campanha, eles são humanos, que entraram em contato com essa realidade, que conheceram os poderes da magia e que estão lutando contra essas criaturas sobrenaturais, tentando libertar o nosso planeta da influência desses seres. Então é uma campanha muito legal para você jogar com a sua mesa. Se você já está aqui comigo há mais tempo nesse canal, você sabe que este não é o meu primeiro vídeo falando sobre Trevas RPG. Eu já falei sobre a história do mundo, eu já falei sobre a estrutura do mundo, sobre as instituições, as principais instituições que fazem parte do cenário RPG. E se você perdeu esses vídeos, não fica triste, porque eu deixei aqui no card o link para a playlist, para que você possa voltar lá e possa assistir os outros vídeos falando sobre Trevas RPG. Nesse vídeo aqui, eu vou continuar estudando as escolas de magia do Arcano Arcanorum. O Arcano Arcanorum, ele é uma instituição do mundo de Trevas RPG, ele é uma fraternidade de magos que reúne as maiores escolas de magia atuantes no mundo de Trevas. Então, são várias escolas reunidas, né? Embora elas pensem de forma diferente, elas estão reunidas em torno de um objetivo comum, formando uma das maiores instituições de magia do mundo conhecido. Hoje, nós vamos falar de uma dessas escolas de magia, que é a Sociedade de Rassan. Se você curte, fica aqui, que eu já vou começar. Vamos lá? A Sociedade de Rassan, né? A Sociedade de Rassan, ela foi fundada no século XII, na Pérsia, que hoje em dia é o atual território do país conhecido como Irã, país muçulmano, né? Mas na época que a Sociedade de Rassan foi criada, o islamismo ainda não existia. A base atual da Sociedade de Rassan é a Fortaleza de Alamonte, que fica no norte do Irã. Mas a Sociedade de Rassan, ela já espalhou a sua atuação, a sua influência por praticamente todo mundo conhecido. Entre as personalidades que fazem parte da Sociedade, que são conhecidas, tem Rassan Benabás, né? Rassan Benabás fez parte da Sociedade de Rassan. Provavelmente o fundador, o nome também em homenagem a ele, né? Falando agora um pouquinho a respeito da sociedade, da história da Sociedade de Rassan. Vamos lá? É um grupo derivado dos mais tradicionais assassinos do islã. Então, inicialmente, o islã, como ele é uma religião assim, digamos que desde as suas origens sempre foi muito militarizada, que pregava a Guerra Santa, então ela possuía assassinos que eram guerreiros, que eles tinham como tarefa eliminar pessoas que estavam servindo como entraves para o avanço do islamismo, né? A palavra assassino, né? Originalmente, a palavra assassino que é utilizada hoje no nosso dia, ela deriva de Rassan, que é o nome do fundador da sociedade. Ela foi formada, inicialmente, por membros da Ordem de Mármore. Se você não conhece a Ordem de Mármore, pega aqui o link, vai lá dar uma olhadinha no vídeo que eu fiz falando sobre a Ordem de Mármore. E pelos guerreiros pétreos, também da Ordem de Pétreos, também tem um vídeo lá, tá? E por templários convertidos. Então, inicialmente, foram os membros da Ordem de Mármore, dos guerreiros pétreos e antigos guerreiros templários que se converteram ao islã. Eles se juntaram, né? E criaram a sociedade de ração. Uma das características interessantes dessa sociedade é que ela é composta apenas por humanos e é dedicada à caça e erradicação de todas as criaturas sobrenaturais da Terra, principalmente anjos e demônios. Se dependesse dos Rassan, não existiriam criaturas sobrenaturais na Terra, tá? Com o passar do século, eles voltaram aos seus interesses ao Oriente Médio, para o mundo ocidental, né? Então, inicialmente, eles surgiram no Oriente Médio, mas acabaram também voltando seus interesses para o mundo ocidental, que, segundo eles, acredita que está infestado de parasita. Eles estão em todos os locais onde a influência dos árabes é grande, Estados Unidos, França e Inglaterra. Possuem muitos contatos com os humanos, mesquitas e instituições. Muitos de seus membros são grandes professores e estudiosos da cultura islâmica, infiltrados nos Estados Unidos e na França. São muito poderosos, ricos e possuem tecnologia de ponta, embora prefiram usar métodos mais antigos e tradicionais para realizar suas missões, como, por exemplo, veneno, né? Eles gostam de matar de uma forma que eles não sejam percebidos. Além de grandes assassinos, assassinos, eles também são assassinos bastante discretos. São magos, são bem-vindos à ordem, mas somente os de ascendência humana, e são apenas cerca de 10% dos membros da sociedade. Não fazem parte oficialmente do Arcanuru, estando atualmente em contato com dezenas de escolas, negociando uma posição política dentro da grande fraternidade. São grandes aliados magos pretos, que às vezes formam armas de radijá para suas missões. Então, mesmo não sendo parte do Arcano Arcanuru, eles têm grande influência dentro da fraternidade, da fraternidade branca, por causa dessa influência que eles têm junto a outras sociedades. E por isso eles estão aqui no rol de sociedades que são capazes de influenciar o Arcanuru. As características. Uma das características de um Hassan é o tubante negro e a daga curva, né? Eles também costumam utilizar tulipas negras, que eles deixam sobre o travesseiro de vítimas como aviso de que elas estão sobre o olhar de assassinos. Se você acordar ou entrar no seu quarto tiver uma tulipa negra em cima da sua cama, é bom você se cuidar, porque tem um membro da sociedade Hassan, tem um assassino atrás de você, tá bom? Os graus da sociedade. A sociedade de Hassan, ela possui sete graus de iniciação. Primeiro, protetor do templo de Adão. Depois, cavaleiro do templo de Noé. assassino servo de Abraão, mestre assassino escravo de Moisés, grande mestre assassino prosélito de Jesus, raça mita maometano e finalmente iluminado de Mohamed. São sete graus, né? E você vai subindo, galgando os graus, né? Adquirindo mais conhecimento na arte de assassinar, né? Na arte de assassinar. Entre os membros, né? Você pode ser um guerreiro ou um mago, né? Como eu disse anterior, embora apenas 10% apenas da sociedade seja composto de mago, 90% são de guerreiro. Se você quer jogar com alguém da sociedade de Hassan, né? Você poderá optar por um desses dois kits, tá bom? Você pode utilizar tanto o guerreiro como o mago Hassan no cenário de Travis RPG ou para outro cenário que você esteja adaptando. Vamos então conhecer cada um dos kits, começando com o guerreiro. Pra ser um guerreiro Hassan, você paga três pontos de aprimoramento e quatrocentos pontos de perícia. Isso vai te dar direito às seguintes perícias. Você pode escolher três armas brancas, cada uma com ataque 40 e defesa 30. Escolher duas armas de fogo com 40%. As manobras de combate refém, arrombamento 35%, camuflagem 25%. Dentro de ciência, você pode ter herbalismo 20%, você pode ter disfarce 30%, escalada 30%, furtar objeto 20%, furtividade 40%, religião 40% e sobrevivência no deserto 30% e, é claro, venenos 40%, tá bom? Além dessas perícias, você também vai ter direito a aprimoramentos, entre eles os seguintes, contatos 1, recursos 2, pontos de fé 1, pontos de fé 1 vai te dar 1 ponto de fé por nível, pontos heróicos 3, vai te dar 3 pontos heróicos a cada nível e você não tem direito a ponto de magia porque você é um guerreiro. Você também tem o aprimoramento armas de fogo 1, né? Que vai te dar o direito ao porte de arma de fogo, tá bom? Agora, se você optar por ser um mago, sai um pouquinho mais caro em aprimoramento, mas um pouquinho mais barato em perícia. Um mago da sociedade de ração custa 5 pontos de aprimoramento e 320 pontos de perícia. Entre as perícias que ele tem direito, tem a cimitarra curta 40-30%, a pistola 40%, camuflagem 25%, dentro das ciências, herbalismo 20%, dentro das ciências proibidas, alquimia 20%, astrologia 20%, oculto 30%, rituais 20%, teoria da magia 20%, viagem astral, 20%. Você também tem pesquisa ou investigação 20%, religião 40%, sobrevivência no deserto 30% e venenos 40%. De aprimoramento você ganha contatos 1, recursos 2, ponto de fé 1, que te dá 1 ponto de fé por nível, pontos heróicos 1, que vai te dar 1 ponto heróico por nível, poderes mágicos 2, armas de fogo 1. Entre os pontos de magia, você vai ganhar com poderes mágicos, você começa com 3 pontos de magia e vai ganhar mais 1 por nível. Entre os caminhos preferidos dos magos da sociedade de ração, você tem terra, espírito e fogo, tá bom? Então esse é o kit de mago e o kit de guerreiro pra quem quiser adaptar a sociedade de ração para sua campanha de RPG ou dentro do cenário de trevas ou em outro cenário alternativo que você queira utilizar apenas essa pegada dos assassinos, né? Os assassinos, a sociedade de assassinos vai ser com certeza muito útil pra sua campanha. Espero que você tenha gostado, se você gostou, coloca aí nos comentários, curte, compartilha pra que outras pessoas tenham acesso também a este vídeo. Se é a sua primeira vez aqui comigo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, é muito importante a sua colaboração para o meu trabalho. Mas eu agradeço pela paciência de ter ficado aqui comigo até o final. Fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau! Tchau!